Com a palavra a nobre deputada Vanessa Graziottin. Muito obrigada, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, companheiros e companheiras, que mais uma sessão aqui estão pressionando, fazendo a correta pressão para que essa casa, para que este plenário continue a votar a PEC, a Projeto de Emenda Constitucional 300. Então, quero cumprimentar todas e todos que participam da sessão no dia de hoje. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, foi divulgado pela imprensa de nosso país o resultado do balanço de empregos relativo ao mês de abril, o resultado do cadastro geral de empregados e desempregados, Cajete, senhor presidente. E a notícia ouviçareira, a notícia importante e positiva para todo o Brasil, para as trabalhadoras e trabalhadoras, é que houve um recorde na geração de emprego no primeiro trimestre, no primeiro quadrimestre desse ano, ou seja, de janeiro até o mês de abril. um recorde, sendo superado somente com a geração de empregos do mesmo período de 2008. E que somente no mês, somente no mês de abril, foram criadas mais de 305 mil novas vagas de trabalho no Brasil. E fechamos o quadrimestre com um total, ou seja, de janeiro a abril, com um total de 962 mil empregos a mais no Brasil. O que significa dizer que o próprio governo, que o próprio ministro do trabalho está fazendo uma nova previsão para a geração de novos empregos nesse ano de 2010 no Brasil. Havia uma previsão inicial de que esse ano deveriam ser criados em torno de 2 milhões a mais de postos de trabalho. E com esses dados, que vão de janeiro a abril, há um crescimento na previsão, há uma expectativa de que sejam gerados novos 2 milhões e meio de novos empregos. O que significa dizer que essas novas vagas que estão sendo criadas são vagas no mercado de trabalho com carteira assinada. O que significa dizer que o trabalhador não apenas recebe o seu salário, mas recebe os seus direitos também. Direitos trabalhistas todos passam a contribuir com a previdência social e ter a possibilidade da perspectiva de uma aposentadoria breve. E, assim como toda brasileira, como todo brasileiro, eu quero comemorar este novo momento em que vive o Brasil, que eu tenho certeza absoluta, é resultado da política aplicada pelo presidente Lula. Muito obrigada.